Ei, extremo William, ei, chacan, filho do prodígio, what do DJ Filas, ei Baby, ti é tão moque, podem falar, mas eu te curto, gue Eu juro nunca te trai, ei, ma louva, ma baby, ma number one Chego por ti, eu faço tudo, ei, eu juro nunca te trai, ei Oh na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na, eu nunca te vou trai Oh na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, eu nunca te vou trai Seria autêntica por vice, de trocar com alguém me abernice Claro que eu nunca te trai, ouvi o que o DJ Filas disse Estes daí vão destruir, querem pôr o nosso love em crise My love foi uma e na mão, sempre serás minha número um Eu só quero felicidade, ser amado e tá-se bem Mulheres até que são várias, mas como você já não tem És minha mulher do sofrimento, e eu não te troco com ninguém O jeito meigo que tu tens, é claro que ninguém mais tem Oh na, oh na 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 na Eu nunca te vou trai Oh na, oh na 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 na Eu nunca te vou trai Ao teu lado elas perdem rede, banheira e próprio sabonete Minha mulher já tens o bilhete, pra viajares no meu mundo Prometo te fazer feliz, mas não prometo te dar tudo Estão sempre a falar mal de mim, prefiro me fazer-te surdo Não dá ouvido neste uís, acredita no teu miúdo O que querem no fim de tudo, é tentar conhecer mais fundo Só tu sabes me completar, se pasares não vou prestar Se é caso bunda você tem, caso beleza você tem Achas que eu quero mais alguém? Bebedinha e dano que, podem falar mas eu te curto bue Eu juro nunca te trai Malovama baby manambawa, cheiro por ti eu faço tudo Eu juro nunca te trai Oh na, oh na 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 na Eu nunca te vou trai Música, extremo William Pacquiano Música, extremo William Pacquiano